Olá criadores, eu sou a Alana, já estou formada praticamente na faculdade, mas hoje é os preparativos para o desfile da Thalita, minha amiga, porque eu me formei em acessórios e ela está se formando em estilo. Então estou aqui no ateliê, vou mostrar para vocês a máquina de costura. Que linda, essa máquina dela é dessa outra marca, eu nunca tinha visto, não tenho nenhuma máquina dessa marca, vocês conhecem já? Olha que bem antiga o gabinete dela, olha, está aqui nessa parte da mangueira que a gente está na parte de cima, e aqui estão os desenhos da coleção. Aí outra máquina que ela tem é a Silver Lock também da MAC, é uma marca bem conhecida, vai ser muito boa, mas eu também não tenho nenhuma dessa marca. E aqui ela tem uma Singer Industrial, também é a máquina reta. E acompanhe esse vídeo até o final, que nós estamos na produção, e logo estará a hora do desfile, que aí os alunos de estilo preparam lá a sua banque está. O sobremesa, depois do hambúrguer, temos chocolate, esse aqui também nunca comi, e esse aqui tem muito cara de Natal. Olha só, ela falou que eu não tenho cara de Natal, tem sim, porque a gente come só no Natal. Ficou pronto? Olha só a manhã desse lanche. Meu Deus! Eu filmei isso, eu filmei isso! Estamos aqui cortando, ela não quis ajuda para colocar o manequim. As roupas estão aqui, hein? Não, não é. Já está... Já chegamos aqui na faculdade, olha a gambiarra que eu estou fazendo, levando um notebook. Olha a Gabi montando. A mãe dela, a Magali, acompanhou o canal. Então, eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo. Eles estão montando aqui, olha. Olha, vai ter óculos. Os desenhos dela. Ai, que lindo, gente, ela faz modo infantil. Magali, a sua filha é maravilhosa. Ela sempre faz uns trabalhos incríveis. Olha o caderno dela. E depois eu mostro com mais detalhes. Todo mundo montando aqui, olha. Aí tem uns biogumbos, depois eu falo de quem e qual. E o detalhe ainda está aqui. Olha, vai ficar bem no cantinho. Aqui está o Rô e o Reginald. Montando. A Stephanie não sei, está fazendo uma função ali de segura alguma coisa. Cadê ela? Ah, você não foi no cat? Ela se escondeu da gente por quem passa. É, eu estou percebendo, vou procurá-la. Preciso que eu escute. É a Bita Montana dela aqui. E é isso, a gente vai atrás da Talita. Maravilhosa ali. Depois eu volto, olha, na hora que eu tiver terminado. Aí agora a gente vai lá no... Não consigo terminar tudo. Não consigo terminar tudo. Aí foi pra cá. A gente vai lá pro Cate. Mas perdeu por quê? Tem cinco páginas, né? Ela está avaliando as fotos aqui na gráfica. Imprimindo. No momento é dia mais na garotão, não tá? Beleza. Minha... Não como lá. A gente voltou, a Talita pegou pão de queijo. Ai, gente, eu não aguento mais ver pão de queijo, mas eu estou com muita fome. Estão dez ou onze. E ai, nossa, eu preciso filmar isso. Gente, o cuto de roupa de... Ah, poxa, gente, foi mal. Não deu pra pegar. Ó, encontrei o Zenith no corredor. Ele desenha muito o manual. E agora, você está fazendo a parte digital. Mostra, mostra o desenho seu. Ai, meu Deus, ok. Que lindo. Mas é totalmente digital ou você fez alguma coisa antes? Não, não, é completamente digital. Tem tudo aqui. Todos os princesses que você quer. Ah, que sensacional. E é isso? E tem... E aí você faz totalmente digital. Você escolhe todas as cores que você quer. Você seleciona essa cor. Eu quero um pouco mais claro. Você vem aqui. Mais claro. Que baora! Nossa, digital, né, gente? Porque ele vai mudando as coisas. Estava conversando com ele. Acho que antes da minha banca. Eu falei pra ele. Ele contou que ele queria fazer uma parte digital. Falei, gente, sensacional. Isso, acho que é... É legal hoje em dia você aprender o desenho, né, manual. Mas... Depois ir pro digital. Depois ir pro digital. Mas tem que saber os dois, né, meu Deus? Sim, eu acho muito importante. Até porque eu gosto muito do clássico no digital. Eu gosto muito de pintura. Sim. E é isso. Tipo, pra quem acompanha o canal sabe, né? Que o profissional da moda hoje em dia, às vezes, eles pedem alguma coisa digital. Sim. Que legal, obrigada. Você tem que tirar. Ai, que isso. Obrigado hoje. Gente, eles estavam vendo o bioma da Vitória. E é... Olha isso. Tem hortências ali. Ah, Noah. Fala sério, criadores. Tem hortências. Foi incrível. Se você vier aqui, isso daqui... É, precisa recolher. Sensacional. A Maria tá ajudando ela em tudo. Ai, a Kylie tá aqui. O pai da Kylie também veio ajudá-la. A Val. Olha aqui. Ai, esse aqui do sertão. Que demais as fotos. Ficou lindo também. Durante que eu não sei de quem é o nome. Eu não sei de quem é o nome, criadores, mas... Olha, a da Rafaela. Tá o nome aqui. A Rafaela apareceu. Ficou lindo. Ai, eu acho que... Esse aqui é infantil? Eu acho que sim. Ela é de 5 anos maravilhosos. Olha esse aqui também. Esse é o bioma da faculdade. O mesmo que eu usei, ó. Alto. Ai, aqui. Ela colocou as roupas. Ai, ficou lindo com as roupas. Ai, que lindo. Olha assim, lindo. Ai, eu adoro o cabelado com linha. Gente, olha que gracinha de estar com a etiqueta. Já tá tudo prontinho. Fui no mercado pra ela aí. Olha que já atacaram tudo. Vai se trocar! Ai, meu Deus do Senhor. Ah! O que você quer falar? A chave com a Stephanie. E cadê a Stephanie? No banheiro. No banheiro. É, agora eu vou lá no banheiro, ó. Aí fica aí os sucos. É assim, estou sendo ajudante. Os modelos já estão vestidos. Aí ela tá alfinetando algumas coisas ainda que precisa. Eu fiz baby liss. Ficou lindo o cabelo dela. Podia patient'o! Não olhei nem sentar, né? Quando eles sentarem. E eu vou variar agora. A gente vai me fazer ferramentas. Olha só. Um modelo aquariana. Pronto. Aqui estou eu com o tênis dela. Nós foram pra lá E ó, vou mostrar pra vocês Aqui na parte Tá correndo as avaliações A avaliação tá ali, que lindo que ficou, gente Ó Olha que incrível Que tá a peça dela toda abordada Aí do lado da Vitória Olha a peça dela Ela tá explicando e ali estão as avaliadoras Na parte dela, né Na instalação Aqui do lado, olha a da Rafaela Olha que lindo Ó, tá aqui do lado dela e as avaliadoras Olha, tira foto, fala com ela, pergunta Ali do lado, ó E até lá no último, ó Bem no canto Elas lá A Gabi ali sentada com a modelo dela E lá dentro as famílias já podem ir entrando, ó E aguardando pro desfile depois E Elisa está de staff Ali de crachazinho, os alunos próprios que ajudam Isso aí, ó Vou colocar no meu canal Alana Santos Alana Santos Eu assisti antes de estar aqui na faculdade Olha só, criadores e apoimentos no meio do vídeo Ai, você tá falando Você tá no primeiro ano de faculdade, né E agora, se fosse pra você se formar, que área que você escolheria? Eu penso, na verdade, em pesquisa científica Pesquisa em moda Sim, mas... Não sei se tem uma área voltada pra isso É... Ah, de repente é registro mesmo Acho bem legal Você tá com uma de vez, né? Aham Sério? É isso aí, criadores, foi um depoimento Vamos ver se ela vai cumprir o que ela diz Enquanto isso, o modelo segue se auto maquiando Porque, olha só Eu fiz uma análise desse stories da Alana E, assim, 85% mais ou menos são post sobre o Natal A gente quer um monte de Natal chique E o seu é quinta-feira, né E aí, tem o biombo Esse biombo tá tudo mais pronto, mas... O que você fez? Você mandou na costureira? Você costurou algumas coisas? Não, nem que tirei Gente, eu queria ter desenvolvido habilidades de costura Não tenho que aprender com a Alana, porque, tipo... Eu não sei nada Não sei nada Na verdade, a nossa coleção dá uma travada, assim, parece Não, é da mesma coisa que eu acho que se eu for fazer Eu acho que não ia dar conta Muita coisa Mas agora está nos detalhes finais, eu tô ansiosa Quinta-feira! Eu vou gravar pra colocar no canal pra vocês verem Olha só Namorado fotógrafo Agora nós já viemos pra cá, no saguão Aí já faz a fila, ó Cada estilista com o seu modelo A Thalita tá aqui com os dela Aqui tá os da Bibi Já tá fazendo network, pegando o contato do modelo, entendeu? Se precisar de um modelo Essa é a esperta, hein? Essa é a esperta E é isso, a gente tá esperando na fila E aí aqui, ó Thalita tá se maquiando, amiga Olha só, tirando a foto Isso que eu chamo de passe O Fashion Week não mostra o backstage Olha só Olha pra mim, olha pra mim Olha, ó Antes de chegar, ó Antes do desfile Ó, tá ficando bom, continua Tá ficando bom Aí aqui do lado tem umas roupas do Professor Banff Olha que lindo esse vestido O vestido é muito lindo É um bordado, olha Esse aqui também gostei dessa manga E esse aqui também eu gosto das cores Os recortes Bora fazer um assim? Olha quanto recorte Dá pra gente aproveitar os retalhos Aí tem umas peças Tinha os nomes e as décadas de quando foi Mas agora já tiraram A exposição que eu mostrei pra vocês Tá aqui, minha bolsa também tá ali E ficamos aguardando na fila Que legal, a Gabi, ela optou por não desfilar, né amiga? Isso, eu não desfilei Aí você? Aí eu só fiz o vídeo Eu achei que era mais... Eu não gosto muito de colocar as crianças pra trabalhar E aí você fez um vídeo E vai aparecer o vídeo Depois você vai entrar com ela Que demais! Não, tá incrível, olha isso Eu mostrei lá Mas eu vou mostrar aqui de novo Olha, gente, eles saindo agora E aqui está o Caio Staffs Staffs Ah, eles saem todos por lá E eles vão entrar por trás Olha que lindo esse E agora vamos lá Agora vai começar os desfiles, ó E pegar a cabeça que eu não trouxe lá E aí E aí Aplausos 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 Colocando você no vídeo Você vai aparecer no meu vídeo Você vai filmar? Vou colocar É esse aqui Vai pro canal Vou colocar Olha lá Ela se abraçando Mostrando mais um pouco dessa beleza no meu vídeo Ana B aqui Cadê ela, gente? Gente, eu não tô conseguindo achar ela Ah, os amigos dela tão ali Aqui, aqui Ai, ela gritando, entendeu? Vai, vela, gente Eu vou chorar Já vou parar Pega a cara dela Pega a cara dela do show Ah, esse pai é que fez tudo criadores Ah, mãe dela Ai, gente, que doideira Pega a flor do Diego As flores É a flor Como é que Comida japonês Olha só Olha só Olha, lembrando que se você tiver interesse em comentar modelagem comigo Manda mensagem pro meu e-mail Ó, criadores Acabou o desfile Estou aqui com a modelo Acabou É, deixa seu gostei Inscreva-se no canal E eu vou gravar os outros dias Dos meus amigos Então se você gosta de assistir o desfile Volte E logo a gente volta com as videoaulas E passo a passo aqui no canal Então Deixa sua sugestão também Que você quer nos próximos vídeos Aqui Criadores Saiu pra ver Dizer Eu fiz Eu revoi Até o nosso próximo Tchau